Não temos escolha Não adianta pensar A concorrência que nos desculpe, mas aqui, a lapada é forte Quando gostoso em Cuiabá, vou te socando forte Porraterna, taxereca, catrapa o DJ Olive Porraterna, 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 porraterna Não temos escolha, não adianta pensar A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte Quando gostoso em Cuiabá, vou te socando forte Porraterna, toxerega, catrapa o DJI 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 O mais braco de Cuiabá Não tem jeito!